Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i7 2ª geração, eu já vou pular a apresentação, já que eu vou mostrar ele todo ali no vídeo, vamos para o que interessa, tá? Eu não trabalho mais com HD de disco, tá? Já faz anos, só trabalho com SSD, tá? A grosso modo, olhando aqui, a gente tem uma placa eletrônica e todo o mecanismo aqui, tudo mecânico, tá? Gravação magnética, e aqui não, aqui a gente tem, olha só, um chip de memória, um chip controlador, é como se fosse um pendrive grande, tá? Apesar dele ser mais caro, a grande vantagem dele eu vou estar mostrando aqui no vídeo. E eu não nego mesmo que eu tenha que gastar mais, mas a satisfação do cliente é imensa. Vamos lá para o vídeo, eu vou estar mostrando. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-2670QM, segunda geração 2.20 com turbobost, 8GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser conhecer, aprender, até se espantar, é só continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização da máquina com SSD, para vocês darem uma olhada no que um SSD é capaz de fazer na máquina. Então, está ali, começou a carregar o Windows de olho no cronômetro, para vocês terem ideia qual a necessidade de ter um SSD na máquina. Está aí, a máquina já ligou e está pronta para poder usar. Como vocês viram no começo, o SSD não tem nada de mecânico. E uma das grandes vantagens que você tem do SSD é a rapidez dele. Agora, dá para imaginar usando a máquina. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui, a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora, vamos testar a internet. Então, vamos lá pegar qualquer vídeo aqui. Acho que vai começar a propaganda. No próximo vídeo. Próximo. Próximo. Opa, próximo. Próximo. Esse é um pouquinho antigo. Próximo. É bem rápido mesmo. Graças ao SSD. E agora, eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele, está bem conservada. Tem algumas marcas de uso. O teclado está com plástico ainda original. Caso o cliente não queira, é só ele puxar e tirar, e já não cola mais. Então, ali, está com plástico original. Marca, se tiver marca mesmo, é de uso. Por isso que eu sempre peço para o cliente, dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Vamos olhar a parte externa aqui. Aqui é uma tampa. Aqui não dá para mim fazer com a mão. Tem marquinha de uso aqui. Vende tampa dessas no AliExpress. A tampa sai aqui. E tem tampas personalizadas. Então, ela não é fixa no aparelho. Eu tenho uma chave aqui, é só apertar a tampa, levanta e dá para tirar ela. Aqui a gente tem entrada de cabo de rede, USB 3.0. Esse aparelho só tem 3.0. Gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Leitor de cartão de memória. Usa alto-falante aqui embaixo. Fone de ouvido USB 3.0 HDMI, VGA e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, somente aqui você pode ganhar um HD portátil de 750GB. Olha só esse mês. Até acabar o estoque, claro. Como faz, é só mandar um print confirmando que está escrito aí no meu canal do YouTube. Que no ato da compra você ganha ele. Não esqueça de mandar o print, se não esqueça de mandar o HD. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus e até mais.